Então vamos começar mais um vídeo de Sunset Awakening com boas notícias, como pegar mais recompensas, mais gemas aí diariamente em Sunset Awakening, mais duas gemas e também uma notícia ruim, o Severa foi hackeado. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, como fechar esse outro evento do site da GT, as novidades do aplicativo da GT e a treta aí que aconteceu com o Severa. Então a primeira novidade é essa daqui, eles postaram ontem, Caro Santos, evento de recompensa de jogadores novos e existentes, tanto jogadores novos como os existentes poderão reivindicar baús grátis diariamente, os jogadores podem obter presentes surpresa e até mesmo uma moldura de título exclusiva completando as missões específicas. Clicando aqui você vai aparecer aqui no site da GT, tá certo? Como vocês podem ver aqui no link, então é só vocês acessarem aí o Face da GT, que eu não vou colocar os links aí, né, pra evitar aí o YouTube trolar a gente. Você vai logar com o seu login GT, então é necessário você ter o seu login GT, né, porque tudo que é externo, pra eles mandarem pra você, tem que colocar os dados da sua conta que é do login GT. Entrando aqui você vai clicar para reivindicar, vai pedir pra você colocar os seus dados da GT e beleza, depois você já consegue aqui o baú, baú de volta de pulseira de flores, ganha uma gema astral, um fragmento de Libra Azul e uma caixa de vigor de ouro que ficou aqui, né, mas a gente pegar é essa daqui, ó, as recompensas. Então vamos resgatar aqui, ó, em vídeo pra vocês verem, agora pra obter 200 mil de ouro e mais 60 de vigor, né, que importante, uma gema astral avançada, né, gatilho da fortuna aí e até mesmo, né, juntar a gema aí para as futuras trocas, troca limitada tá bem da hora. Então já é o segundo dia, né, começou ontem, então dá pra você ainda reivindicar isso aqui e ainda tem mais missões, só que as outras missões são um pouquinho mais complicadas, Eu vou tentar fazê-las aqui com vocês e se não der certo, pelo menos vai ficar a parte teórica aqui, porque foi o que a galera me passou, eu não vou completar ela. Então tendo aqui, ó, aqui pelo que parecer é uma missão, duas missões, três missões, quatro, cinco missões, alguma coisa assim, tá, e o que você vai precisar? Vai pegar aqui, cadê, ó, completar todas as missões, melhor dizendo, aqui, ó, acumule tentativas de abertura para obter recompensas adicionais. Então aqui eu tenho, não sei se eu tenho que acumular aqui, ó, vamos ler as regrinhas. Período dia 7 de setembro até dia 21 de setembro, até que a data, temos aí mais duas semanas para completar, então é um evento aí bem longo. Embora as missões só possam ser concluídas durante o próprio evento, as recompensas podem ser reivindicadas até dia 28, que é mais uma semana aí, caso você boy três semanas, é tchau, tá. Tipo de jogador, tem os jogadores que serão divididos no seguinte, com base no tipo de jogador que ser o personagem. É, jogadores ativos, que é algo que jogam todos os dias, tá, jogadores que fizeram logue durante 15 dias, entre 22 de agosto e tal, e jogadores que retornam, que são jogadores a mais de 15 dias sem conectar. Lembra um pouquinho quanto é camarada, mas não é só isso aí não, é menos ruim, tá, é, vamos lá. 9 jogadores que registraram suas contas após 6 de setembro e convidados que não fizeram login em sua conta, cada um dos 4 tipos de jogadores listados acima verá uma página exclusiva para eles quando abrirem a página do evento. Então aqui, você não precisa ter uma conta camarada, mas você pode criar contas. Toda conta criada a partir de ontem, você pode participar desse evento como se fosse um camarada, então se você quiser receber todas as recompensas, você pode ir lá 15, 20 minutos, criar uma conta e-mail novo e boa, né, um e-mail diferente aí do seu. Além de missões e recompensas comuns, jogadores também receberão missões exclusivas correspondentes às suas respectivas páginas de evento, né, novo jogador ou antigo jogador, que são os jogadores frequentes, que são os antigos, tá. Os jogadores podem reivindicar recompensas exclusivas completando-as. Todas as recompensas de missões só podem ser reivindicadas uma vez, aqui eles falam um pouquinho mais quando cada personagem do jogador pode abrir o voto de pulseira de flores uma vez por dia, que é o baú, né, que a gente ganha aí diariamente, a gente vai ter direito a 7 baús. Cada conta só pode comprar o baú de compra direta, luz do santuário, até 6 vezes, porque tem o baú Pay to Win aqui, e caso você seja um Pay to Win, ou seu amigo, que você convidar, incentivou ele a criar a conta com o Pay to Win, ele também vai dar recompensas adicionais para vocês, tá. Todas as recompensas do evento serão enviadas para os personagens dentro da conta, alternar entre os personagens da conta mudará o alvo de distribuição, e ao fazer login na página como convidado, os jogadores só poderão navegar na página do evento, tá. Nota que eles falam que se ele encontrar alguma fraude, ou tiver bug aí no evento, aí rip tudo, eles não estão nem aí. Então aqui, pelo ataque progresso atual, 0x, e aqui é a parte que eu vou travar, que eu vou fazer com vocês, não sei se vai estar certo. Criei uma nova conta, tá, isso aqui é da minha conta secundária, então ela tem um e-mail diferente, então posso pegar o ID dela aqui também, né, enfim. E o que que vai acontecer. Agora eu vou tentar, e eu abri também no outro browser, né, então eu abri aqui no Muzila, pra não dar problema de distribuição de recompensas, porque na hora que você vai selecionar aqui pra pegar o baú, igual aqui ó, deixa eu ver, acho que aqui vai mostrar. Aqui ó, é o personagem, né, aqui tá aqui o Araia, que é a minha conta secundária, e tem o Ana Halum, é a Ana Halum, que o jogo colocou, nossa, o jogo me chamou de Ana Halum, e o Ana Halum? Então, eu vou colocar aqui, o Andromeda Ana Halum, tá, beleza, eu vou, vou o que? Eu vou, o que? Eu vou, não, primeiro eu vou fazer o que? Eu vou pegar o meu link de convite agora, assim ó, lembro que tem um link de convite aqui, tá, e eu vou pedir pra inserir o código, alguma coisa assim ó, os jogadores podem usar este link de convite para convidar seus amigos para se registrarem em uma nova conta de jogo. Apenas novas contas registradas por meio deste link contarão para o progresso. Então, eu vou fazer isso daqui, então, estou entrando agora com o link, deixa eu apagar aqui a outra página, né, entrei aqui com o link 3XXG3M, tá vendo aqui ó, tá com o meu login, né, como vocês podem ver, pra eu receber a recompensa. Deixa eu fechar essa outra página aqui também. Então, ok, aqui você vê que está com o meu login, então eu vou clicar aqui, vou selecionar meu personagem, Ana Halum, que é a conta nova, tá, de uma hora atrás. Então, você foi identificado como um novo jogador, é, você poderá abrir coisas da parte do evento exclusivo e não sei o que lá, e seria isso. Então, agora deixa eu ver aqui ó, mostrando aqui pra vocês, pô, o que que é que está em porto, e está em outro negócio. Então, ok, falta 2 horas e meia aqui pra fechar o evento, agora que eu estou gravando esse vídeo é 5 e meia, então 8 horas deve ser o reset do evento, tá. Então, vocês estão vendo esse vídeo antes de 8 horas, talvez vocês consigam pegar 2 ainda no mesmo dia. Ainda não tem nem meio aqui, né, pra eu ver aí a recompensa, mas enfim, vamos ver se na minha conta principal vai fazer alguma alteração. Deu um F5 aqui. Aqui não está aparecendo nada, né. Aqui está meio estranho, porque olha só, eu loguei 2 dias, né, e está aparecendo aqui ainda como 0 barra 5. Isso aí é mó estranho, ou não sei se vai ter delay também, para registrar aqui o personagem, né, no caso o Ana Halum, né, que é a minha conta nova aqui. E seria isso aí a parte do evento, tá galera. Então, não sei se está bugado, alguma coisa assim, mas tem essas missões aqui, né, está tudo por enquanto dano zerado, mas eu acho que deu certinho ali. Essa aqui a gente vai ter que ficar fazendo, né, porque hoje é o primeiro dia ainda, vamos ver quando vai completar as missões, mas vamos ver se no próximo Nemplay Responde, que deve sair talvez esse fim de semana, eu posso responder você no máximo tardar aí em segunda-feira. Eu dou uma pincelada aí nesse evento, caso fique alguma dúvida, alguma coisa diferente do que eu disse, né. Se teve alguma situação diferente para aparecer aqui os números, está tudo zerado. Lembrando que os baús, é só você logar o baú que dá flor, dá gema avançada, dá um fregamento de Libra Azul, é só você entrar, você não precisa fazer o processo de criar uma nova conta, então isso aí, ó, da hora. Então se você está com preguiça de fazer isso, você já pode, é só logar aqui e pegar o baú. Aqui, né, é uma missão extra, porque se tiver alguém pay to win, ou você for um pay to win, se a outra conta comprar, né, que eu acho meio difícil, vai ter baús extras aí também, né, se eu não me engano, seu amiguinho comprar, você vai ter essa missão completada. E seria isso um resumão, tá, mas fica ligado nesse evento. O próximo evento é aqui do Face também, tá, que foi notificado. Querido Santos, a manutenção regular terminou, feliz terceiro aniversário, tá, e preparamos muitos packs especiais de presente por tempo limitado pra você comemorar a chegada dos nossos oneiros e nosso terceiro aniversário. Pode resgatar um pacote grátis, tá, diariamente todos os dias, diariamente todos os dias, fica muito redundante. Também adicionamos o pacote de crescimento de Cosmo e Estrela, não sei o que lá, e o pacote de crescimento da Essência Divina, para você crescer o seu Santos. Eles estão falando aqui que teve mais dois pacotes, dois pacotes pay to win, eu não identifiquei quais são esses dois pacotes pay to win, porque eu não lembro nem quais são os pacotes pay to win. Então esse aqui eu estou boiando, mas pra quem é pay to win, vai ter novos pacotes aqui. Então deixa eu só pegar aqui o da GT, você vai aqui. Lembrando que o aplicativo da GT tá lá na Play Store, se você não baixou ainda, vou deixar nos cards também um vídeo explicando um pouquinho sobre o aplicativo da GT. Mas temos aqui a Estamina Grátis, né, que a gente consegue aí vigor de graça. E também temos aqui o Duoneiros, Duoneiros que vai dar aqui uma geminha pra gente, né, e também vai dar o quê? Uma geminha e 50 flores. Então esse Duoneiros, ele é de graça, lembrando que quando teve da Pandora, da Pandora sumiu antes, talvez aqui seja pacote limitado também. Então vai entrando, vai pegando que, sei lá, 50 mil primeiros jogadores que pegarem primeiro, quando acabar, não vai ter mais. O da Pandora teve isso, então agora o Duoneiros pode ter isso, se em algum momento parar de aparecer esse pacote, porque aí era pacote limitado, tá certo? Mas talvez possa ficar até terça-feira, se não tiver essa regrinha também. E referente aos pacotes pay to win, eu não sei quais são os dois, os pacotes pay to win, porque a Gitela faz o favor de colocar um tanto de nil aqui, então nem dá pra saber quais são os nil mesmo, né? Mas, enfim. Porque esse nil aqui, eu não sei se é um pacote novo não. Mas beleza, essa aí foi a segunda parte, então não esqueça que pegar esses pacotes aqui é uma geminha a mais, então isso vai ajudar demais. Lembrando que ontem também, eu passei a dica de você juntar gemas lá na troca limitada, na troca limitada não, no espaço dimensional, além de outras curiosidades aí, também se vocês não viram o meu vídeo de sumos do Oneiros, né? Ai, sofrido, tem até o Zuhiha já, fica à vontade, vou deixar nos cards. E também hoje, né, teve o easter egg, quem que vai ser o próximo personagem? Se você não viu, pô, dá uma colada lá, vê as minhas teorias, eu gostaria de ouvir suas teorias nesse vídeo também. E vamos agora para a notícia ruim, né, o Severa, ele foi hackeado, mas antes que eu conte essa história pra vocês, não esqueça de deixar aquela moral, pô, com o seu like, a sua inscrição, compartilhar aí, beleza? Então, como vocês podem ver, temos aqui Severance Game, mas se você entrar no outro canal dele, Severance BR, não está com página encontrada. Ontem, eu entrei em contato com o Severa, com o França, falou assim, olha, tá aparecendo um vídeo do Tesla, daquele cara lá, dono da Tesla, sei lá o nome dele, Musk, e aí eu entrei e realmente o nome mudou tudo, tava passando uma live lá, coisa de hackeamento mesmo. Aí eu entrei em contato com o Severa, que eu tenho contato dele, com a ajuda do Salviano também, mesmo que não está fazendo mais vídeo, o França, o Salviano, mas eles deram uma moral lá pra eu passar algumas informações pro Severa, que pra quem não sabe, o Salviano, embora ainda não esteja fazendo vídeo, aquele gordinho que a gente está sentindo falta dele, pelo menos eu e mais alguns, ele foi hackeado em julho, e ele demorou aproximadamente um mês pra recuperar a conta dele. Então, o Severa, pra quem acompanha ainda o Severa, ele talvez possa demorar um tempo, algumas semanas, pra voltar a trazer vídeo pro seu canal de vídeo. E não sei o que ele vai fazer, se ele vai postar vídeo no seu canal de lives, então, pra quem acompanha o Severa, dá uma ajudada nele, assim que o canal dele voltar, eu vou ver se eu faço aqui um vídeo, falando, ó, o Severa voltou também, fale pra ele me notificar qualquer coisa, se ele quiser pra ajudar aí, porque o algoritmo dele vai ser muito ruim, a divulgação dos vídeos dele vai ser horrorosa, assim que o canal dele voltar. Então, seria isso, né, só pra vocês ficarem cientes, que o Severa não sumiu, ele tá fazendo lives, né, ele tava fazendo vídeo também, mas agora ele vai sumir, por causa do hackeamento que teve, né, que... bombado desse hack também, né, altas coisas ruins que eu penso pra ele. Mas, seria isso, só dar uma satisfação aí pro Severa, uma notícia ruim aí pra comunidade, né, então, sei que tem muitos jogadores que curtem aí o Severa, e, eu acredito que ele não vai parar de jogar Sancti Awakening, vai continuar trazendo ainda as suas lives, e assim que voltar ao canal principal dele, desejo boa sorte aí pro Severa, ele vai trazer mais conteúdo aí para a comunidade, beleza? Então é isso, galera, esse aí foi o vídeo de hoje, esse foi um pouquinho da história ruim que o Severa tá passando aí com o seu canal principal, ele vai tá perdendo bastante dinheiro por causa que não tem mais o canal principal, isso aí é muito chato, né, mas, espero que tudo dê certo o quanto antes aí para o Severa, beleza? Então, se ficou alguma dúvida, principalmente naquele evento lá de criar a nova conta, comenta aí quais são as suas dúvidas, porque eu também estou com um pouquinho de dúvidas, quem sabe eu faça aí no Nem Play Responde, ou no máximo tardar a segunda-feira aí eu trago as informações atualizadas para vocês, ou deixo no comentário fixado também qualquer dica, qualquer informação incorreta que eu passei aqui por não ter entendido completamente o evento, porque eu só tô vendo o evento hoje, beleza? Ouvi ontem, mas só reivindiquei e acabou, eu não fiz missões nem nada. E aí, hoje eu tô tentando fazer essa conta secundária, mas não sei se deu certo também não, né? Então, física. Vamos dar um outro F5 aqui, vamos dar um outro F5 e ver se deu um tempinho, né? Se vai processar. As informações, vai aparecer uma lá, não tá aparecendo zero, então, assim, eu não sei, mas, pelo menos o baú vocês viram que eu recebi aqui na minha conta principal, beleza? Se você ficou com as dúvidas, não esqueça de deixar sua dúvida aí no comentário fixado, ou pode ter alguém aí respondendo a sua dúvida, responde aí no comentário fixado. E fui!